E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com ela, com a Carla, né? Como vocês estão vendo aí no título, desafio torta na cara. Hoje nós vamos ver quem vai levar mais tortadas, se é eu, se é ela, né? Então, ó, a produção tá ali, né? Dá um salve aí, produção. Oi! Aí, essa daí é a minha produção. Vai fazer as perguntas pra nós agora, viu? Vai, Sara. Peraí. Começa. Tem que começar aqui até. Oi, gente. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Rio de Janeiro. Acertou. Não! Misericórdia! Eita, gente. Não deixou nem a Lela, tá? Primeira tortada, Naila! Adorei. Vai cair, rapaz. Ela gostou. Vai, pra segunda. Vai! Vamos lá, pra segunda. Pra jogar hoje ainda. Vai! Qual é a capital do Brasil? Eu, aqui. Aqui, aqui. Brasil. Distrito Federal. Acertou! Brasil, Distrito Federal. Não, mas eu falei primeiro. Mentira, eu falei primeiro, vai. Descarta essa pergunta, pergunta outra, vai. Vai. Pergunta outra? É. Vai. Tá bom. Vamos lá. Quais são as cores do arco-íris? Quais são? As cores do arco-íris. Amarelo, vermelho, lilás. Errei? Peraí. Vai, comece. Amarelo, vermelho, lilás, rosa. Agora fala tudo. Vermelho, anil, violeta, verde e amarelo. Faltou o laranja e sol. E o azul. Todo mundo, todas as duas errou. Errou. Outra, outra, vai. Viva. Meu Deus do céu, gente. Qual é o nome da profissão que apaga incêndios? Bombeiro. Ai, acertou! Bombeiro. Caiu no chão. Caiu até no chão. Lope e cala. Vai. Depois eu li. Meu Deus do céu, não vou acertar uma. Vai. Quantas letras tem o alfabeto? 23. Errou. Errou. 26. Quem erra leva torta, não é não? É. Quem erra leva torta? Eu vou sair lença. Acerta, mãe. Vai. Vamos lá. Qual a fruta envenenada? Maçã, maçã. Me dá em cola de açã. Mas deixa eu terminar a pergunta. Não, sério, deixa eu fazer uma batida. Maçã. Delipida. Não, não, não. Alfa. Vamos. Atadora. Ai. Misericórdia. O título vai ser. Vai. 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 Que droga. Essa aqui não é tão difícil não, que eu pesquisei umas fáceis. Vai. Quantos estados existem no Brasil? Ah, não, não sei. Dá um chute. No Brasil? Não sei. Ninguém sabe? Não, pula. Eu não vou falar porque pula, pula. Tá bom. O que a lua é para a terra? O que a lua é para a terra? Sei lá. Sei lá. Não vai poder não, mas porém, não. Eu não vou falar. Quantos anos há em um século? Dez anos. Cem anos. Acertou. Cem anos. Opa. Ai, meu Deus do céu. Você não pare. Vamos lá, gente. De novo. Continuando. Continuando. Continuação. Quem nasce na cidade de São Paulo é o quê? Paulista. Ela me dá mão e não fala. Peraí, peraí. É por causa que é quem me botar para o primeiro que fala. Mas como eu falo? Ela fala. Oi. Errou. É paulistano. Não acredito. Olha, ele já quer ver mais. Vai. Vai. Está bem, né? Develei, mas só o nariz. Olha, Sara. Olha, cara. Ele está chorando. Ele gritou. Vai, gente. Ai, eu tenho que fazer responder. É só arrumar o braço. É, eu tenho que responder primeiro. Vai. Gente, agora a Ayla tem que acertar, ó. Essa é muito forte. Vai para o sódio que eu dei uma tortada nela. Fala aí. Quantas horas tem no dia? 24. Ah, não. Ela é o primeiro. Vamos para a outra. Para a outra. Ah? Errou. Não é 24, não. É 24. É no dia. 12. 12. Que 12, mas 12 é metade. Vai. É 24 mesmo, gente. É... O que é o açaí? Oxi. O que é o açaí? O açaí, o açaí. Comida típica do Pará. Açaí. Comida típica do Pará. A Carla vai levar a tortada. Ela errou. Uma planta. É uma planta. Que pergunta, beijo. Não, véi. Xiii. Agora a Ayla tá com sorte. Vem. Pode parar. Outra. Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Lula? Ai, não sei. Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Lula? Quem errava é o Ayla. Quem erra leva. Não tem alternativa, não? Não. Não dá, não. É resposta. Mas tem que dar. Não é porque tem uns que é A, B, C, D. Não. Tem, não? Eu não vou responder, não. Eu também não vou, não. Não vou errar aqui. Eu também de errar. Quantos que foi? A gente não vai errar. Vai. É, foi cinco vezes. Ah, tá. Pensei que tinha sido mais. Em qual cidade fica localizada a Estátua da Liberdade? Não vou responder. Porque tem que ser a cidade, não o país. Tá perguntando a cidade. Oi? A mãe lá? A Estátua da Liberdade? É. Não é o Cristo Redentor, não. Estátua da Liberdade. É, não, vó. Não vai orque? Qual as que eu falava? Qual as que eu falava? Quase. Quase. Gente. Aí. Vai. Quem nasceu na Argentina é o quê? Não, não. Não vou responder. Argentina? Não sei, não. É o quê? Peraí. Argentino. Ah! Eu souber, eu quero ficar na parte. Outra. Quantos dias tem em um ano? 316. Não, não vou falar não. Não vou falar. Bissexto. É o bissexto. 366 Acertou 366 Acertou Vai Gente, até que fio eu tô conseguindo ganhar A próxima vez Desculpa Se tu errar Agora me errou Tem que cortar essa parte Vai Bora de novo, vai lá Quem Deus mandou construir uma arca Noé Certou Até quem não sabe Até eu sei Até quem não é da igreja sabe Até o Emanuel Que troca Que troca Vai Vou ter que largar meu cabelo de novo Vai Vai, Sara Qual ser que tentou Ela Que tentou A cobra A cobra Serpente Certei Ela tacou no meu cabelo Uma serpente No cabelo, Aida No cabelo No cabelo No cabelo Gente, eu não vou tacar no cabelo não Não tem como ela banhar não Eu não vou tacar no cabelo dela Vai Pode ir Vai 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 Fala Vai, Sara Onde Jesus nasceu? Belém No Armagedon Acertou Belém Belém Acertou Davi não tem Vai Quantos discípulos Jesus tinha? Doze Acertou Pronto Tá acabando Tá acabando Gente Vem Ainda bem que foi pouco Só mais umas duas Qual o nome Dos dois filhos de Isaac? Ai meu Deus do céu Eu vou ser da igreja Isaac Isaac Ai, ai Eu tô da igreja Tu sabe Não, nesse dia eu fotei a escola bíblica Vou falar não Vai Então erro Outra? Sim Tá bom Qual é o profeta que batizou Jesus? Hum, hum João Batista Acertou A última Nesse dia eu fui pra escola bíblica Ui, meu Deus Quase que eu quebrei o copo da minha mãe O copo não O próximo A última, viu gente Pra nós finalizar Quem acertar, acertar Quem não acertar Essa aqui é a última mesmo Torna da casa Mais uma A última, né gente Para onde os pais de Jesus fugiram quando ele era criança? Nascei Deixa eu ver Ela não dá nenhuma dica Deixa eu olhar Vem pra cara dela Não sei não Então vai, outra Gente, pode dar uma dica? Não Não, pode pular Não foi dica pra nenhuma Pula Pula Vai Pula 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 Eu sabia Mas não pode responder Que animal engoliu o profeta Jonas? Baleia Peixe Acertou É baleia É baleia Ah não, gente É um grande peixe Não, é uma baleia Um grande peixe Um grande peixe Vou já estudar a bíblia Um grande peixe Um grande peixe Vai, tá bom Um grande peixe É valendo Acabou Agora sim, outro encerramento Eu tava daquele meio Não, mas encerra agora de novo Lá, gente Por que você tem Aqui, ó Já tem um pouco de toque Ah, eu tava na toque Mas acabou Pra fazer mais Mas tá Não, tá bom Não, mas não Acabou, gente Já tem no teu queixo, Sara Eu vou tirar Eu vou tirar depois Eu vou lavar hoje Deixa ela terminar o vídeo Gente, ó Então o vídeo foi esse Espero que vocês gostem, né Tá aqui ela, ó A famosa Carla Lani Famosa Carla Lani Então, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam, né No canal E se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixem aí nos comentários Quiserem parte 2 Com a minha mãe Se vocês quiserem aqui Façam com a minha mãe também Vocês deixam aí E é isso Se despede aí Tchau, gente Até a próxima Tchau Tchau